Música Hey baby, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo do canal E hoje, hoje a gente vai falar daquilo que a gente ama, que é cabelo Hoje eu vou mostrar pra você como deixar o seu cabelo cheiroso em todos os momentos da sua vida Afinal, nós mulheres somos feitas de emoções e gostamos de nos sentir poderosas a todo momento E eu sei que você, assim como eu, adora trocar de shampoo e escolher um pra cada momento da sua vida E foi pensando nisso que a Embeleze criou o shampoo hidratante Vitae São 7 kits contendo o shampoo hidratante Vitae mais o Novex tratamento condicionante E o mais legal é que você pode estar organizando eles de acordo com a sua semana Por exemplo, no domingo eu gosto de estar usando o Yoga Relax Porque pra mim domingo é dia de relaxar, descansar, de refletir, meditar, pensar na vida Porque afinal a semana vai ser cheia de altos e baixos Com ativos de alga marinhas e águas de rosa você vai ficar muito calminha além de nutrir o seu cabelo Sua essência lembra muito o Aqua de Dio do Giorgio Armani Simplesmente perfeito pra você que quer relaxar Já na segunda pra mim é dia de ser sincera e poderosa A segunda é aquele dia que eu vou falar tudo o que eu penso e vou mudar a minha vida Pelo menos é assim que eu penso toda segunda-feira Afinal, segunda-feira é dia de pérolas e caviar E por falar em pérolas e caviar Esses ativos combinados te dão força e nutrição Sua essência me lembra muito o perfume Ralph, do Ralph Lauren Com certeza o kit sincera e poderosa é pra você que sempre fala Hoje ninguém me segura Já na terça é o dia de eu estar linda e radiante É a final do domingo que eu já relaxei Na segunda já falei tudo o que eu queria Então terça é o dia que eu estou me sentindo pena O dia que eu estou linda e radiante Com estresse de girassol e gissenque A maciez é certa É o dia que você está radiante E quer mostrar pro mundo todo Quanto você é linda, maravilhosa, poderosa Na quarta a gente já está no meio da semana Aí é a época de renovar as energias pra continuar Com água de coco, extrato de chá verde e gengibre é um detox de energia pra você Na quinta eu vou de diva e misteriosa Porque eu fico só planejando o que eu vou fazer no final de semana e não conto pra ninguém E por falar em diva misteriosa Contém rosa de jericó Que é a única fascinante Esse ativo reconstrói o seu couro cabeludo Sua fracança me lembra o powerbomb do Victor Ralph Perfeito também pra você fazer aquele suspense pro crush, hein? Deixa aí nos comentários pra quem e por que você quer fazer aquele mistério Vou adorar saber E a alegria intensa, gente, tem que ser usada na sexta-feira Porque afinal é sexta-feira Eu não faço nada Sexta-feira pra mim é dia de assistir filme É minha balada, minha cortisol, minha TV poca Eu amo sentar no sofá e ver filme É o que eu curto fazer E eu fico toda feliz quando chega sexta-feira Porque finalmente eu vou poder botar em dia toda aquela minha série atrasada E esse kit da Vitae contém cafeína e biotina Pra você rejuvenescer e ter um crescimento nos seus rios maravilhosos Pra você ficar assim, mega, mas mega feliz É muita alegria Já no sábado, pra mim, é dia de bomba de amor É aquele dia de ficar com quem se ama É dia de ficar com o namorado, com o marido, com a família, com os filhos Sábado é aquele dia super especial E pra intensificar o seu dia, que tal um toque de seda, rubi e pimenta? Esse kit vai ajudar você a manter a cor e o brilho do seu cabelo Pra você ficar simplesmente apaixonante Sua essência me lembra muito a Pink Sugar da Acolina E é uma das minhas essências preferidas Eu gosto muito, ela fica muito marcante no meu cabelo E eu sou uma pessoa marcante, eu sei disso Agora diz pra mim, qual vitai você utilizaria nesse momento? Conta pra mim qual é a sua emoção Como você está se sentindo? Vamos conversar, eu quero saber muito sobre vocês também Agora, antes de eu te contar o resultado de todo esse vitai no meu cabelo Eu vou pedir pra você me acompanhar nas redes sociais E também se inscrever aqui no canal O resultado é incrível O cabelo fica muito levinho Fica muito bem tratado Fica cuidado, hidratado Com um brilho incrível, gente Olha esse brilho Lembrando que eu estou na luz natural, tá? Não tem outra luz, é a luz natural E olha como está brilhando, gente Você pode conquistar o seu vitai em embeleze.com Dá uma passantinha lá e vê Tem cada novidade E aí, você gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, aproveita e dá o like Porque olha, foi super difícil de gravar Com essa pequena e essa coisa gostosa Porque ele queria muito o meu colo Então deixa o seu like Não esquece de me acompanhar nas redes sociais Passa lá no blog Que tem uma resenha completíssima sobre a linha vitai Passa lá, paulaleticia.com Um super beijo do Aptu Até a próxima Tchau Fui Tchau 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 Tchau